É o país com menor índice de mortalidade infantil da América, menor do que no próprio Estados Unidos. É um dos países, segundo a Anistia Internacional, que menos viola os direitos humanos. Quando a gente fala de direitos humanos, é direito à alimentação, direito à escola, à assistência à saúde, ao lazer, enfim. Então, é uma grande mentira que a doutora Ramona disse, orientada principalmente por pessoas que não querem ver o programa acontecendo no nosso país. Eu pego o exemplo esse da liberdade de falar com a imprensa. Nós temos uma médica aqui em Cristal, a Lourdes Man, que é uma cubana, típica cubana, da raça negra, enfim, 42 anos de idade, três filhos. Aquela que a colega do Ceará diz que parece empregado médico. Exatamente. Vê que maravilha. E a Lourdes dando uma entrevista de três páginas para um dos maiores sites aí, que é o tal do G1. Assim como o médico, aquele que teve a situação em Candiota, que foi atender num PA, numa situação emergencial, deu entrevista abertamente. Assim como o vínculo com a comunidade, como tem os médicos, que eu tenho conhecimento aqui em Porto Alegre, um específico, que é o Osmani Reis, que é cantor, toca violão, amante da música, eles têm muito esse aspecto da ligação da arte, né, junto com a medicina. Ele, no final de semana, ele está fazendo, sabe o quê, na Restinga, uma oficina de música com as crianças, sábado e domingo. Porque ele se integrou de tal forma com a comunidade que o compromisso dele não é somente o atendimento das oito da manhã às cinco da tarde dentro da unidade que ele está designado. Então, essa questão, como o Frank, como o próprio Boussin colocou, ela é arquitetada e orquestrada de fora para dentro. Infelizmente, alguns aqui de dentro, como o Ronaldo Caiado, que foi o que abrigou na liderança dos democratas, falar de escravidão, que os médicos urbano são escravos, justamente ele que votou contra uma PEC que trata de acabar com o trabalho escravo no Brasil. Justamente ele que é representante de uns setores mais atrasados do nosso país, que é o latifúndio. Onde a maior mortalidade infantil que nós temos no nosso estado, por exemplo, é na região da campanha. Onde não tem assistência direito, enfim. Os médicos cubanos vêm para tentar minimizar. E é uma estratégia, como eu estava colocando, que não para por aí. Porque se fosse só nisso, eu seria contra. Eu, que sou defensor também da autodeterminação dos povos, da Revolução Cubana em si, tenho uma simpatia, porque seria só um mero momento assistencialista. Não. O governo brasileiro está preocupado em criar 11 mil, já determinou, 11 mil novas vagas para profissionais na área da saúde, principalmente personagens médicos, para dar conta de uma outra realidade e de formação que o nosso profissional precisa ter. Que é uma formação mais humanista. Para combater essa agressão mesquinha do estado americano em relação a Cuba. Porque é um país que tem 11 milhões de habitantes, é uma ilha, mas que consegue essa proeza de levar atenção à saúde para 66 países no mundo, sendo que desses, 40 de forma gratuita. Onde esse país forma 23 mil profissionais médicos numa escola chamada Escola Latino-Americana de Medicina. Onde os nossos médicos ligados às corporações, no caso a Associação Médica e Conselho Federal, lançam mentira dizendo que é uma formação de 4 anos. Não é verdade. Nós temos já vários profissionais que voltaram formados e que agora estão sendo integrados pelo Mais Médicos, inclusive, que fizeram 6 anos e meio. Fizemos filhos do presidente do Sindicato Médico. Paulo Orgolo, infelizmente, comparou a questão do atendimento lá do médico urbano em Candiota a um assalto a banco. Olha só, isso é um escárnio. É uma sandice da parte de um profissional que deveria respeitar o juramento de hipócrise. Pior, Ricardo. A vida acima de qualquer coisa. Pior, Ricardo. Denunciaram esse médico para a Associação Médica Brasileira, para o Ministério da Saúde e para a Polícia Federal. Eu disse, olha, só faltava você denunciar para o DOPS também. Exatamente. Mas, felizmente, Thaís e Franklin, esse médico, o Ministério da Saúde já fez o seu parecer, entende que o médico não errou, já está publicado, inclusive, pela internet. Esse médico atendeu no hospital de caráter emergencial por falta de médico brasileiro, que deveria estar no plantão. Esse médico urbano, o Ministério entendeu que ele não errou, ele agiu da maneira correta e entendeu também que ele não deveria ser enviado de volta para Cuba, permanecerá em Candiota, assim como o município de Candiota não será descredenciado do programa. Ou seja, foi uma vitória do povo de Candiota, da administração municipal local e do médico que fizeram aquilo que tinham que fazer. O município não ficará fora e o médico continuará atendendo a população local. Agora, Bolzão, os médicos que são formados fora do Brasil, que desistirem do programa, vão ter o registro provisório cancelado, já que é só válido na atuação do programa Mais Médicos? Exato. Foi o caso da médica Ramona, que foi falado aqui antes. Ela, de fato, já foi desligada do programa, portanto, já perdeu o direito de praticar medicina no Brasil, porque ela, assim como todos os demais que vêm para cá dentro do programa, só podem exercer a medicina porque estão ligados ao programa Mais Médicos. Se optarem por algo diferente, eles serão desligados e perderão essa oportunidade. E para nós, o que importa, para nós municípios, Thais, eu gostaria de deixar claro, todos os nossos secretários municipais de saúde, são mais de 70% dos municípios gaúchos que aderiram ao programa Mais Médicos. E muitos daqueles que não aderiram inicialmente, hoje, procuram quase que desesperadamente aderir, porque entenderam o grande objetivo e o grande feito desse programa, que é garantir um médico fixado no território municipal, pago pelo Ministério da Saúde, portanto, o município não tem o custo desse profissional, garante com isso esse vínculo desse profissional e o atendimento da população e mais do que isso, como foi dito aqui antes. Esse programa não vem apenas para ampliar assistência, esse é um dos eixos dele. Ele vem para também mudar o modelo de atenção à saúde, ele vem para melhorar indicadores epidemiológicos no Brasil e um deles, principal, a mortalidade infantil, para que nós conseguimos baixar esse indicador e não se baixa indicador epidemiológico em questão de meses, você consegue fazer isso a partir de um período maior, de um ou dois anos à frente. E, além disso, evidentemente, como falou o Ricardo, o Mais Médicos tem um segundo eixo, que é o eixo da formação médica. O Brasil não quer ficar dependente de nenhum país, seja ele Cuba ou qualquer outro país, da formação médica. Nós queremos, a médio e longo prazo, termos uma formação médica que garanta o volume de médicos necessários e que garanta que esses médicos vão até os municípios onde eles são precisos e mais do que isso, que eles tenham uma formação médica que tenha diálogo com a necessidade epidemiológica do país. Não basta ser médico, não basta ter formação médica, você tem que ter uma formação que garanta um diálogo com a epidemiologia local do Brasil e a formação atual não garante isso. Falando um pouco sobre a formação desses médicos, qual é a função desses dois órgãos envolvidos na contratação dos médicos cubanos e, inclusive, no pagamento dos salários? Existem dois órgãos, a comercializadora de serviços médicos, que seria controlada pelo governo cubano, e a organização pan-americana de saúde, que seria uma entidade da ONU responsável pela contratação dos médicos. Qual é a função de cada uma delas? De que maneira elas se integram nesse programa mais médicos? A primeira que você citou, eu não conheço. Não sei se o Ricardo conhece. Segundo divulgado, seria controlado pelo governo cubano e receberia os valores. A segunda, Ricardo, é a OPAS. A OPAS é uma entidade mais antiga do que a OMS e do que a ONU. Tem que ficar muito claro isso. Tem 100 anos. A OPAS tem mais de 100 anos de vida. Foi a primeira entidade no mundo que se dedicou a trabalhar com a saúde pública, e aí não apenas em um país, em caráter continental, ou mais do que isso, intercontinental, em todas as três Américas. Portanto, a OPAS, colocar em xeque a credibilidade da OPAS, é colocar em xeque a credibilidade da entidade mais antiga no mundo que lida com saúde pública. A OMS hoje, ela está ligada à OMS, mas porque a OMS foi criada depois, foi criada após a ONU. E ela, evidentemente, por ser uma entidade continental ou intercontinental das três Américas, acabou ficando ligada à OMS. Mas ela é muito anterior a isso. A OMS é uma organização mundial. Isso. E a OPAS, portanto, o papel que ela tem dentro desse convênio, desse acordo que temos aqui, é ela fazer essa relação, essa mediação entre o Brasil, o Estado brasileiro e o Estado cubano. Com a legitimidade que ela tem, porque ela faz isso não só com Cuba, ela faz isso com todos os países das Américas. E a comercializadora, então, seria responsável pelo recebimento dos valores que a sua obra é o salário pago aos médicos cubanos. Ela representa o Estado cubano nesse processo de intercâmbio e de relações, de troca de serviços. Ela é a contratante do pessoal do Com a OPAS. E esse órgão já há tanto tempo quanto a... O ensino em Cuba, da creche, a universidade, é absolutamente gratuito. Absolutamente o ensino em Cuba. Eles não pagam nada. E tem um detalhe. Em Cuba não existe imposto. Ninguém paga imposto nenhum. Isso não é dito. Ninguém pode... Não tem imposto de espécie nenhuma. Quer dizer, se o Estado financia ou paga a formação de um médico durante seis anos, ele tem direito a receber em nome do povo cubano, para ressarcir o que o povo cubano deu para esse profissional, ele tem direito a exigir que ele reponha. O que não acontece aqui, já disse, há milhares de médicos brasileiros formados na URGS, formados na USP, e que estão dando seu serviço para o país mais rico do mundo. E não resolveram o problema nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos há 40 milhões de americanos que não têm qualquer serviço médico. E mais 40 milhões que vivem da food stamp, do cartãozinho da comida, do país mais rico do mundo. O país mais rico do mundo não resolveu o seu problema de saúde. E um dos países mais pobres do mundo, cerceado, bloqueado, invadido, sabotado, resolveu e está dando exemplo para o mundo todo, inclusive para nós. E a respeito... A respeito... A respeito do... Não é novidade. Em 1995, no governo Fernando Henrique, o Estado de Tocantins importou 90 médicos cubanos. Em 1995. Por quê? Porque o secretário da Saúde do Estado de Tocantins, Eduardo Medrado, em um espaço de 140 municípios, só tinha 64 municípios com médicos. Então ele trouxe 90 médicos cubanos. Esses médicos cubanos deram um auxílio fantástico, porque eles entendiam de molestias tropicais. Eles trabalhavam na África, na Venezuela, em Honduras, na Oiti. Ninguém no mundo entende mais de molestias, de epidemias, de dengue, de malária, de febre amarelo. E eles foram no Tocantins exatamente para debelar essas molestias tropicais. Muito bem. A gente vai para um rápido intervalo do programa Mobiliza, hoje falando sobre a atuação dos médicos estrangeiros, especialmente dos cubanos, no programa Mais Médicos. Nós voltamos já. E estamos de volta com o Mobiliza de hoje, em debate, o programa Mais Médicos do Governo Federal. Daqui a pouco, os nossos convidados vão dar dicas de livros e filmes sobre o tema em discussão. Lembrando que você pode interagir com a gente pela nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br mobilizatve. Pois o ministro da Saúde, o Arthur Chioro, considera o número de médicos descredenciados do programa insignificante perto do número de médicos que estão atuando no Brasil. Mesmo assim, o governo federal resolveu publicar algumas novas regras para o desligamento dos profissionais que descumprirem as normas médicas e que tiverem também ausências injustificadas ao trabalho.